Olá, pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aqui à nossa primeira oficina da agricultura familiar. A gente está fazendo aqui como um projeto novo dentro do PNAE. E é a primeira vez que estamos fazendo oficinas temáticas nesse formato. Vocês estão sendo o nosso primeiro grupo e eu espero que vocês gostem, aproveitem e que seja útil para vocês no dia a dia e na implementação do PNAE aí nos municípios e estados de vocês. Hoje a gente vai fazer o primeiro tema. As oficinas vão funcionar mensalmente. E eu acho que eu esqueci de me apresentar, na verdade, né? Eu sou uma pessoa que trabalha aqui na agricultura familiar no PNAE. E a gente está fazendo essas oficinas justamente para se amar mais das pessoas e trazer mais informação sobre a agricultura familiar. Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer uma série de seis oficinas. Uma por mês, essa aqui é a primeira. E a gente vai tratar de temas diferentes em cada uma delas. E vamos trazer assuntos que sempre nos são demandados, questionados, dúvidas que normalmente as pessoas apresentam na hora de executar o programa, né? A gente vai tentar esclarecer nessas oficinas. A gente sempre vai ter convidados nas oficinas, né? A gente tem a intenção de trazer pessoas que entendam bastante do assunto que a gente vai ter. E a primeira que a gente vai fazer é a agricultura familiar e a importância da produção local. A gente entende que esse assunto é importante para se ter a base e os conhecimentos mais importantes e mais básicos mesmo, né? Do que é a produção da agricultura familiar e como introduzir essa produção da agricultura familiar no contexto do PNAE. Tá? Então, eu quero dar boas-vindas a todos. Eu espero que vocês aproveitem esse espaço, esse momento, essas oficinas, né? As próximas que virão também. A gente vai ter mensalmente até dezembro, né? Nesse primeiro ensaio de oficina, a primeira vez que estamos fazendo, como eu já disse. Então, eu espero que vocês aproveitem as oficinas, os temas e que tragam as dúvidas, né? E que isso ajude vocês aí no dia a dia, tá? Bom, como eu disse, a gente vai ter dados para nos ajudar a explicar, a trazer as informações sobre os temas de cada oficina. Hoje, que é a oficina, a primeira oficina, a oficina da importância da produção local, eu vou apresentar aqui o nosso colega Luiz, Luiz Humberto. Luiz, tá aí? Oi, Luiz. Oi, Isabela. Oi. Bem-vindo. Boa tarde. Luiz, ele é engenheiro agrônomo, eu vou ler aqui o seu currículo, o seu mini currículo. Ele é mestrando em estudos ambientais, é consultor na FAO, no Programa de Consolidação de Programas de Alimentação Escolar na América Latina e no Caribe. Já trabalhou no Ministério da Agricultura, já trabalhou a gente no PNAE, então ele conhece muito desse assunto que ele vai trazer hoje. E o Luiz vai ficar conosco durante toda a oficina, até o final, para a gente tirar as dúvidas que forem necessárias, tá bom? Logo após a fala do Luiz, eu vou explicar para todos como vai ser a dinâmica da oficina, como que a gente vai dividir os temas e como que a gente vai partir da fala do Luiz, mas a gente começa com uma apresentação do Luiz sobre a agricultura familiar e a importância da produção local, tá bom? Obrigada. Obrigado, Isabela. É um prazer, obrigado pelo convite. É um tema que realmente eu gosto muito, trabalhei, sou realmente muito apaixonado pelo tema da agricultura familiar, especialmente quando se refere à compra da agricultura familiar, né? Então, assim, obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos e a todas. E aqui eu vou fazer uma rápida apresentação de alguns elementos da agricultura familiar e também como é que eles dialogam no dia a dia com a alimentação escolar, né? Como a Isabela falou, eu sou o Luiz, atualmente eu trabalho em um programa de consolidação de políticas de alimentação escolar para a América Latina e Caribe, da FAO. É um trabalho muito interessante porque a inspiração principal é o PNAE, né? Então, assim, estamos exportando a nossa política de PNAE enquanto experiência de compra pública, enquanto experiência de alimentação escolar saudável, enquanto experiência de segurança alimentar e nutricional e contribuindo com outros países, né? E, inclusive, com base na lei brasileira e com base nessa experiência do PNAE, alguns outros países da América Latina já estão instituindo leis de compra, né? Leis de alimentação escolar, isso é muito interessante. Agora mesmo, por exemplo, o El Salvador está construindo a sua lei, eu estou acompanhando essa construção. E aí, isso é interessante do ponto de vista do desenvolvimento local, da produção familiar com qualidade, enfim. E coloca tudo isso na mesa do aluno, desse estudante, né? Que com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida e também o seu aprendizado. Aqui no Brasil, esse projeto é coordenado pela Nájula Veloso, que é a nossa coordenadora. E, assim, é um trabalho super bacana. Eu vou iniciar aqui um pouco dessa apresentação com algumas informações bem gerais, né? Do censo agropecuário. E depois eu vou falar um pouco mais dos normativos legais. E no final a gente dialoga um pouco com a agricultura familiar e PNAE. Vamos lá, então. Inicialmente, dizer que a agricultura familiar, né? Ela tem essa dinâmica, né? A gente não pode esperar a agricultura familiar, ela toda é da mesma forma e do mesmo jeito, digamos assim, né? Ela é muito plural, ela é muito diversificada, tá? Nela, a gestão da propriedade, ela é compartilhada entre a família. Isso, inclusive, também está na lei. E a atividade produtiva agropecuária é a sua principal fonte de renda geradora. Muitas vezes, assim, há questionamentos em relação ao que é ser o agricultor familiar. E muitas vezes as pessoas confundem, por exemplo, o fato de alguém da família ou o pai ou a mãe mesmo, ou algum filho, trabalhar fora, né? E acharem que ele não pode ser agricultor familiar, né? Então, tem um enquadramento a partir da lei. E também uma definição no decreto 9.064, de 2017. Só para a gente entender um pouco melhor o perfil desse agricultor familiar. Ele gera 67% da ocupação no meio rural. Quando a gente parte desses números por região, ele ocupa 15% dessa mão de obra no meio rural, 46% no Nordeste. 16% no Sudeste, no Sul 16% e no Centro-Oeste 5%. E aí, uma comunidade interessante também é que 77% de todos os estabelecimentos de agricultura, digamos assim, no país, 77% é da agricultura familiar. São estabelecimentos classificados como da agricultura familiar. O que dá um contingente ali de estabelecimentos, quando eu falo em estabelecimentos, é a propriedade, né? Então, dá um contingente ali de 3.900.000 estabelecimentos. E aí, o tamanho é muito variado. Esse tamanho varia de acordo com a região, né? Na região Norte, o tamanho de uma propriedade de agricultura familiar é um pouco maior, comparado, por exemplo, aqui com o DF, onde eu estou agora, né? Enquanto no DF, o módulo fiscal é de 5 hectares, na região Norte pode chegar até 100. Então, é muito variado de acordo com o seu tipo de uso, de exploração, e o que pode também desmatar para poder utilizar para as atividades agropecuárias. E aí, representa aí um valor de 107 bilhões, né? De reais, o que equivale a 23% desse PIB gerado pela agricultura. Então, vê que ela é muito pujante, né? E, ao mesmo tempo, em relação à questão da utilização da mão de obra, quando a gente compara isso aqui em azul claro e a ocupação dessa agricultura familiar por estado, comparado com a não familiar. Então, assim, ela é muito significativa em alguns estados, como Pernambuco, Ceará, Noacro, Segipte, e menos, digamos assim, com menos estabelecimentos, por exemplo, no caso aqui do Mato Grosso do Sul. E aqui também a gente vê uma inversão, né? Por um lado, a gente tem 77% de agricultor patronal, ou seja, não familiar, e ele ocupa 23%, ele corresponde a 23%. Não, vamos cruzar aqui, que fica melhor para entender. 77% dos agricultores familiares ocupam a área, né? Corresponde a 23% da agricultura não familiar, né? Então, existe uma inversão, eu tenho mais agricultores familiares com menos área e menos agricultores patronais, digamos assim, com mais área. Então, existe uma inversão ali do ponto de vista da área e do número de estabelecimento, né? Por um lado, eu tenho 77% de agricultor não familiar e 23% de agricultor familiar, né? Com menos áreas e mais famílias e com mais propriedades também. Em relação à base legal, a gente precisaria pensar, por exemplo, assim, lá do início, né? Eu acho que até chegar, por exemplo, nessa primeira linha ali, que é... Nesse primeiro ano, que é 1995, por exemplo, teve todo um trabalho de base, teve todo um trabalho de reivindicação por trás desse período, até chegar, digamos assim, a 1995, que foi o ano que foi instituído, na época ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, o PRONAF, né? Que foi a primeira linha de crédito voltada para a agricultura familiar, para o fortalecimento da agricultura familiar. Então, assim, foi o primeiro ensaio, digamos assim, de política institucionalizada de crédito para a agricultura familiar. E aí, na época, havia a necessidade de identificar quem era esse agricultor familiar. Quais são os critérios de identificação desse agricultor familiar? Então, os primeiros critérios de identificação, ele foi basicamente do manual de crédito rural do Banco Central, que opera crédito, né? E aí, houve a necessidade de se criar um documento para identificar esse agricultor. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, a DAP, né? Que é a Declaração da Petidão PRONAF, nós vamos falar um pouco mais especificamente dela, um pouco mais na frente. Ela foi instituída, o PRONAF 95, nesse período, o agricultor, ele declarava de próprio punho que era agricultor familiar, né? Mas, no entanto, é importante que as políticas que são voltadas para determinado público que sejam acessadas por esse determinado público. Então, foi aí que houve a necessidade de se ter um documento, né? Que foi a Declaração da Petidão PRONAF, e somente em 2002 foi instituída a primeira portaria da DAP, né? De lá para cá, tiveram várias portarias, ela foi mudando, foi se readequando, se adaptando, enfim, mas foi a primeira portaria. Depois dessa portaria da DAP, nós não tínhamos ainda, por exemplo, uma lei que identificasse o agricultor. Então, em 2006 foi que saiu a lei, né? Instituindo a agricultura familiar brasileira, reconhecendo esse público, dizendo quem é com seus critérios, tá? E aí, depois de... Em 2006, né? Saiu a lei, mas ela não foi regulamentada. Então, somente em 2017, né? Ou seja, 11 anos depois foi que foi instituído, foi que foi instituído o decreto regulamentando a lei e, ao mesmo tempo, criando-se o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Eu não vou falar dele, porque ele está em processo ainda de organização, está em processo de testes, enfim. Mas ele será implementado no futuro próximo, digamos assim, em substituição a DAP, né? Porque a DAP, lá em 2000, quando ela surgiu, ela surgiu para fins de crédito. A partir de 2003, com a criação de novas políticas que davam, digamos, direitos e acesso a agricultores familiares, a DAP foi o instrumento utilizado para todas essas políticas, inclusive para o PNAE. Então, assim, o CAF, ele vem... Inclusive, existe uma diferença também bem interessante entre o CAF e a DAP é que o CAF vai trazer a identificação de todas as famílias, de todas as pessoas das famílias. Ele tem um reconhecimento de uma família, um aspecto mais amplo do que a família, digamos assim. A DAP tem, basicamente, a mão de obra, os titulares, mas, enfim, tem, assim, a ideia do CAF, ela é muito mais ampla do que a DAP. No entanto, a DAP é o que está valendo para hoje e a gente continua trabalhando, assim, digamos, no aspecto da identificação desse agricultor familiar. E aí, dentro desses instrumentos de apoio à agricultura familiar e apoio à comercialização, nós temos o PNAE, que foi, com a lei, trouxe esse PNAE para comprar da agricultura familiar a partir de 2009. Então, para a gente ter uma noção rápida dessa trajetória. Em relação à lei de 2006, ela estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. O que é que ocorre? Para, como critério de enquadramento, considera-se agricultor familiar, que ele não detenha a qualquer título ou área maior a quatro módulos fiscais. Então, se o meu módulo fiscal, digamos, aqui em Brasília, como agricultor familiar é de cinco hectares, um agricultor familiar em Brasília não pode ultrapassar 20 hectares de área. Se eu for para um município do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde o módulo fiscal é de 25 hectares, digamos assim, eu só posso ter no máximo 100 hectares. Então, isso é muito importante do ponto de vista do enquadramento em relação à terra. Que ele utilize predominantemente a mão de obra da própria família, nas atividades econômicas, do seu estabelecimento ou empreendimento. Então, o que é que ocorre? Eu não posso, por exemplo, a mão de obra, ela tem que ser basicamente familiar. Eu posso ter um funcionário, digamos assim, alguém para me ajudar nas atividades, mas, no entanto, a mão de obra, ela é predominantemente da própria família. Tem a renda econômica do seu estabelecimento ou empreendimento na forma definida pelo poder executivo. Então, essa renda, ela não pode ser, ela tem que ser, no mínimo, 50% ela tem que vir das atividades da agricultura, da agropecuária. Então, se somos uma família de quatro pessoas em casa, digamos assim, e aí os quatro trabalham, dois, no mínimo, dois precisam estar trabalhando, digamos assim, na propriedade, tá? E aí, essa renda, aliás, no conjunto da família, digamos assim, a renda que vem da propriedade, ela tem que ser maior do que a renda que vem de fora, tá? Então, isso não quer dizer que eu seja agricultor familiar e não possa trabalhar fora. Muitas vezes isso é confundido, por exemplo, a mãe é merendeira, trabalha fora, o pai é vigilante, é funcionário público, enfim, tem várias atividades, trabalha no comércio, mas aí vive na propriedade, no final de semana também está ajudando a família, e que essa renda, no geral, ela é predominantemente vinda da propriedade. Então, isso não desenquadra esse agricultor familiar. E esses aspectos, eles são utilizados exatamente para poder se fazer a DAP. Então, tem que ter bastante atenção a esses critérios, porque senão eu posso enquadrar ou desenquadrar alguém, que não esteja de acordo. Ou de acordo, né? O público também, ele é muito amplo, né? Então, quando a gente fala de agricultores familiares, é o agricultor familiar tradicional, tá? Esse que tem uma propriedade, né? Que trabalha na sua propriedade com sua família, normalmente, mas... E é uma forma também diferenciada de acesso à terra, digamos assim, né? Quando você vem pelo programa, aí nós temos também o assentado da reforma agrária, que é o beneficiário do Programa Nacional de Reforma Agrária, que aí, esse aqui, em termos, digamos assim, de acesso à terra, é diferente desse, no entanto, é do público da agricultura familiar. Beneficiário de Programas Nacional de Crédito Fundiário, pescadores artesanais, e aí, a gente tem que ter esse cuidado, porque são pescadores, né? Que não é um pescador profissional, é um pescador artesanal. E que esse pescador, por exemplo, é alguém que, necessariamente, não precisa ter terra. A profissão dele é ser pescador, mas ele não tem uma relação direta, necessariamente, com a terra. Ele não está numa produção, necessariamente, agropecuária, mas isso não desenquadra. Aplicultores, cibercultores, quilombolas, indígenas, extrativistas, e outros povos tradicionais, que em alguns estados tem outros povos também, que tem outro tipo de exploração, outro tipo de vínculo em relação com a terra. Então, assim, ele é muito amplo. Aqui, por exemplo, a gente pode contar as agricultores que trabalham com extrativismo, são agricultores que, um exemplo bem clássico, talvez seja as quebradeiras de coco, babassu, por exemplo, então são agricultores extrativistas. Então, é muito variado, seja no público, seja na atividade. Em relação ao decreto, como eu falei anteriormente, anteriormente, ele faz a... Esse decreto, ele regulamenta a lei, que é o 9.064, de 2017, e em 2021 ele passa por uma... Ele passa por uma atualização, digamos assim, então, assim, tem uma... Ele dispõe sobre a Unidade Familiar de Produção Agrária, institui o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar, regulamenta a lei, estabelece as diretrizes para a formulação de políticas nacional da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma modificação que foi feita, né, em relação à questão do enquadramento desses agricultores para... Para fins, digamos assim, de CNPJ, tá? Mas, de qualquer forma, o decreto que vale, digamos assim, é esse principal com essa modificação, tá? Isso em 2017, 11 anos depois da lei. Então, vejam que lá no início, né, quem ditou as regras da agricultura familiar, basicamente, foi o Manual de Crédito Rural, com as suas regras e normas para conceder crédito, né, depois a DAP trouxe alguns elementos desse... desse Manual de Crédito Rural em relação ao agricultor familiar, instituiu a DAP, em 2006 veio a lei, em 2017 veio o decreto. Então, tudo isso é um processo também de construção e amadurecimento. Em relação à DAP, né, teve... A primeira foi lá em 2000, e aí depois foram instituídas várias portarias, em 2012, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, várias, várias portarias, porque sempre, inicialmente, a DAP, ela foi feita de próprio punho, que não era DAP, quando foi instituída a declaração, ela foi feita em... de forma manual, né, e também de forma física. Esse material era mandado para os estados e não devolvia para Brasília. Então, houve uma necessidade de se instituir a DAP web, que a partir de 2006 até 2008, ele passou pelo processo. E lá atrás também, os estados fizeram seus próprios sistemas, digamos assim, de caracterizar esse agricultor familiar. depois de tudo isso foi reunido no MDA, na época, Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aí criou-se o sistema de DAP web, que é o que vale hoje, até o momento atual, enquanto não houver a substituição, digamos assim, dessa DAP, né, pelo CAF, tá? Então, hoje nós temos a portaria 01, tá, de 2017, a portaria 02 de 2017, algumas são alterações, né? Então, para você ter uma ideia, a portaria 02 é alteração, a portaria 01 é alteração, a 62 é alteração da, também é alteração de portaria. Então, esse é o, digamos assim, o arcabouço legal, né, que regulamenta a DAP. E aí, se vocês observarem aqui, tá meio fora do lugar, mas aqui é o site, vocês podem aqui buscar todas essas informações referentes a todas as portarias, os enquadramentos, bem, de forma bem especificada. E até o mandato de crédito rural também, que lá tem alguns elementos, né, de, que, vários cafins de crédito. Então, a DAP, né, para a gente falar mais especificamente, é um instrumento que é utilizado para identificar e qualificar as unidades familiar de produção agrária, né, da agricultura familiar e suas formas associativas, tá? Quando eu falo de forma associativa, são organizações constituídas em CNPJ, que são os empreendimentos de agricultura familiar, que é cooperativa, associação e também agroindústrias, né, algumas agroindústrias, as agroindústrias familiares, tá? A DAP, ela é regulamentada por, ela é regulamentada por portarias do MAPA, né, que o MAPA é o responsável por toda a política de agricultura familiar hoje, digamos assim, que disciplina tanto a emissão quanto o uso desse documento, né? E o beneficiário todo, todo o público, né, que eu falei anteriormente, da Lei nº 11.326, de 2006, tá? Se eu tiver interesse de participar de qualquer política, né, no âmbito do governo federal, necessariamente eu preciso ter essa DAP. Tá? Então, é uma coisa ser agricultor familiar. Eu posso ser um agricultor familiar pelos critérios da lei, mas se eu não quiser buscar uma política, acessar uma política, vamos pegar aqui como exemplo o PNAE, se eu não quiser acessar o PNAE, eu também não preciso, né, fazer a minha DAP. Isso não quer dizer que eu não seja agricultor familiar. No entanto, eu não posso acender a nenhuma política, né, voltada para a agricultura familiar do âmbito do governo federal e também do crédito. Então, se eu precisar de crédito, tenho que ter a DAP, se eu precisar acessar o PA, o PNAE, qualquer programa, né, até... Então, assim, é necessário que eu busque essa DAP. E aí, para solicitar esse documento, né, eu posso recorrer... Aqui também tem um site, as informações aqui embaixo, no site, onde eu posso recorrer, né, a essa... Digamos assim, a esses emissores, né, que são sindicatos, são escritórios orientados e até, no caso, a EMATER, em alguns estados, ele tem um nome diferenciado, não necessariamente é EMATER, né, se eu estiver no Amazonas, é a UIDAM, se eu estiver no... Se eu estiver em Santa Catarina, é a Ipagre, tá? Então, a gente tem... Se eu estiver no Sergipe, é a Indagro, né, então, a depender da... do Estado, isso pode mudar, essa nomenclatura pode mudar, mas é uma entidade de assistência técnica de extensão rural pública, né, que ela é coordenada, se eu trabalho pelo governo do Estado, na sua maioria, e aí, Regina, se eu for... Se eu for assentado da reforma agrária, posso buscar o INCRA, tá? Aqui tem algumas particularidades também, em relação à emissão. Aqui são os critérios, né, a serem considerados para a emissão de um ADAPE, eu tenho que ter bastante cuidado para a emissão, porque, assim, o nome... Se eu for um emissor de ADAPE, eu preciso necessariamente estar cadastrado no sistema de emissão do MAPE, né? A minha organização, ela é cadastrada e ela me cadastra, digamos assim, também. Então, quando eu faço uma ADAPE, o meu nome, o meu CPF, vai estar nessa ADAPE. Então, é muito importante ter bastante cuidado com essa emissão, porque lá fica, fica, digamos assim, a digital de quem emitiu, né, de qual entidade ele pertence, quem é esse técnico, seu CPF. Então, é muito importante ter esse cuidado na emissão para depois não ter nenhum tipo de problema, digamos assim, de fazer uma emissão errônea para um público também que não é público da agricultura familiar. Então, essa emissão, assim, ela é vinculada, né, ao município, do estabelecimento, tá? A área do estabelecimento deve ser de até quatro modos fiscais, como falamos anteriormente. A gestão do estabelecimento deve ser familiar, a renda proveniente da exploração do estabelecimento deve ser igual ou superior àquela ferida fora do estabelecimento, tá? E a unidade também, ela deve utilizar no mínimo metade da força de trabalho da família no processo produtivo e na gestão e na renda. Então, assim, é eminentemente uma atividade, digamos assim, familiar. aqui são os documentos que eu preciso levar para poder solicitar uma DAP, tá? Que aí, essa DAP, ela é emitida para dois titulares, né, se for um casal, digamos assim, dependente de, né, da sua relação, mas se for um casal, morar mesmo na mesma casa, enfim, é colocado como T1 e T2. então a gente também tem às vezes quando as pessoas vão vender, digamos, para o PNAE, existe muito uma dúvida, né, inclusive algumas pessoas dizendo o seguinte, olha, melhor você, você aqui está como titular 2, ponha, coloque como titular 1 para você poder vender, isso não existe, não é necessário. A DAP, ela é emitida para o, para, para dois titulares, né, quando existe essa relação de trabalho, de, essa relação de casamento, enfim, de conviver juntos. No entanto, qualquer um dos dois pode utilizar da mesma forma. O T1 e o T2 é uma questão apenas, ela é somente uma questão mesmo de, de colocação, digamos assim, tá, porque não tem como colocar os dois, os dois nomes no mesmo lugar. Então, assim, titular 1, titular 2, pode ser o homem, pode ser a mulher, que pode utilizar da mesma forma. Se eu for utilizar, por exemplo, para, para o PNAE, aí eu tenho que ter um cuidado, porque os 20 mil reais hoje do PNAE, ele é especificamente para a utilização da unidade familiar de produção agrária, né, não é, não é porque eu tenho, tenho dois titulares que cada um vai utilizar 20 mil reais, não, é apenas a DAP, é o valor por DAP, digamos assim, 20 mil reais. Se eu utilizar o nome do, do titular 1, eu posso vender 10 mil e no outro oportunidade, se, e no mesmo ano, se eu utilizar o titular 2, eu só vou vender no máximo, 10 mil reais por ano. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Aqui está um pouco apagado, mas assim, dá, aqui é o site, né, do mapa, se vocês observarem, ainda está aqui com o SEAD, né, do governo anterior, quando teve alteração do sistema, e aqui embaixo ainda consta como Ministério do Desenvolvimento Agrário, não houve alteração nesse sistema aqui, mas assim, nesse endereço aqui, vocês vão encontrar, aqui é por onde, digamos assim, a rede de assistência técnica ou de emissores de DAP, ela entra, então aqui a DAP, ele entra aqui para fazer a emissão, mas ele precisa estar cadastrado, tem que ter senha, então não é, não é de, digamos assim, de acesso público, ele é um acesso restrito. Mas acontece que eu tenho aqui alguns, alguns ícones aqui, tá, que eu posso utilizar para poder saber quem é a rede emissora de DAP no meu município, por exemplo, que ela é uma rede, ela vem por município aí, está de município, eu posso acessar, por exemplo, quantas DAPs eu tenho no meu município, aí vai aparecer um Excel, que tem um número de DAPs, é, tem um número de DAPs, tanto DAP física, né, da unidade familiar, como DAP jurídica, e isso é importante para eu saber o que é que eu tenho, digamos, no meu município, tá, é possível consultar, posso buscar, inclusive também o extrato da DAP, digamos assim, né, para fins de venda, tá, então é um local que pode ser visitado, eu acho que é muito importante conhecer isso aqui, para poder também saber onde buscar essas informações, tá, aqui eu trago um quadro, digamos assim, eu comparativo, né, com o número total de agricultores familiares, de agricultores familiares por estado da federação, então, no Brasil nós temos 13 milhões e 800 e alguma coisa, 3,9, tá, teve uma redução do número de estabelecimentos, né, comparado 2006, 100 de 2006 com 100 de 2017, mas isso tem algumas explicações também de evolução desse agricultor em razão da mão de obra, em razão da, não necessariamente da área, também, mas em razão da, da renda, digamos assim, como também teve alguns estados, né, como por exemplo, os estados da região norte que ganharam em número de agricultores familiares, com exceção de Rondônia, todos eles ganharam, né, aumentar o seu quantitativo de agricultores familiares, alguns estados do sul, sudeste, perdeu um pouco desse agricultor, né, desse enquadramento, digamos, enquanto agricultor familiar, e aqui nós temos o número de DAP, né, por estado, então, vocês vejam, na sua maioria é muito próximo, ou pelo menos é muito representativo, então, assim, nós temos sim agricultor familiar e agricultura familiar em todo o país, e isso é importante saber, porque quando eu for comprar no meu local, no meu município, eu preciso conhecer esse agricultor, quando eu for comprar na região intermediária, né, conforme IBGE, na região imediata, eu preciso conhecer também esse quantitativo de agricultores familiares, e, de preferência, também conhecer um pouco dessa produção, porque só assim eu posso comprar. Aqui eu trouxe só uma rápida reflexão em relação ao PNAE, que eu acho que é muito mais no sentido da gente pensar o seguinte, eu preciso ampliar a participação dessa agricultura familiar no PNAE. Quando na lei, né, 11.947 diz que no mínimo 30% deve ser comprada da agricultura familiar, eu estou falando no mínimo. Então, acho que é importante a gente sempre correr atrás de comprar um pouco mais, né, porque isso vai favorecer a minha agricultura familiar, a minha que eu digo do município, né, vai favorecer essa produção local, isso tem um diálogo direto, né, com segurança alimentar, com os agricultores que poderiam ofertar, né, em outros locais, né, inclusive feiras livres, disponibilizar para vender para mercados locais também. Produtos de boa qualidade, produtos, né, frescos, enfim. E aí a gente diminui esse circuito de comercialização, porque é importante que a gente também pense, isso também é uma questão ambiental, né, quando a gente pensa em transporte de alimento, a gente tem que pensar que isso tem um custo, digamos assim, ambiental muito grande, né, por diversas razões. Então, só para a gente ter uma noção, aqui em 2010, esse aqui era, era o que, era quem não comprava, e aqui esse em verde comprava, e aí foi aumentando ao longo dos anos, em 2017, nós chegamos aqui a esse patamar, que dá em torno de 21%, né, aqui tem outra animação também, outro gráfico que relata melhor essa subida, digamos que a gente está conseguindo subir a ladeira, teve uma pequena queda aqui, mas creio que nesses dois últimos anos ali possa ter melhorado, e agora sim, em relação à pandemia, a gente precisa necessariamente pensar que a gente tem que comprar, porque isso também ajuda os agricultores, porque eles se planejam, eles têm todo um cuidado, né, em pensar, em produzir, aí se a gente desestabilizar esses agricultores, é ruim para todo mundo, tá, e já indo para a finalização, eu acho que aqui é mais um, algumas contribuições para a gente poder também contribuir com esse diálogo, que eu acho que é importante a gente poder conhecer essa produção local, estimular os agricultores familiares, né, para ampliar, a diversificarem essa produção, estimular a participação dos agricultores nas chamadas públicas, né, isso aqui é super importante, porque às vezes assim, ah, mas os agricultores não estão, não estão, estão querendo participar, não estão aparecendo, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, formas e jeitos, né, de pensar isso, né, estimular a organização produtiva, né, para o fornecimento de genes alimentícios, uma coisa que eu vou ter como exemplo cooperativa, hoje tem muita gente, por exemplo, se transformando em meio, né, a gente tem que ter um cuidado, porque assim, o fornecedor da agricultura familiar, ele pode ser individual, ou ele pode ser em grupo, né, tem o individual, o informal, o grupo informal, que aí é composto por indivíduos, né, digamos assim, informalmente, e temos o formal, o formal é CNPJ, tá, se eu tiver uma DAP jurídica, eu posso fornecer, seja por cooperativa, por associação, ou mesmo por uma agroindústria, digamos assim, eu já ouvi casos, por exemplo, do pregoeiro, né, da pessoa que trabalha com a, que faz a compra, dizer, não, se transforme no meio, que é melhor para você, não, não é bem assim, né, para ele vender, para opinar, ele precisa ter a DAP, se ele, se ele consegue atender aqueles critérios que a gente falou anteriormente, de área, renda, mão de obra e gestão, tá, ele vai ser individualizado, mas aí, se ele, se ele atende aos critérios, por exemplo, de, ele tem uma agroindústria, por exemplo, essa agroindústria, ela é somente da família, então, essa, essa, por ser somente da família, ela se enquadra como CNPJ, como a DAP CNPJ, porque é 100% formado por agricultor familiar, se eu tiver 10 famílias, nessa agroindústria, todas as 10 têm que ter, ser, ser agricultores, ser agricultores familiares, e, por consequência, também ter sua DAP individualizada, então, ele se constitui numa, numa organização com CNPJ, da agricultura familiar, fora a cooperativa e a associação, que tem, a associação tem que ser no mínimo 50%, é cooperativa também, mas, no caso da, da organização com CNPJ, né, uma agroindústria, ela tem que ter 100%, de ser formada por agricultor familiar, e, necessariamente, ela não precisa se transformar numa MEI, né, se ela quiser se transformar numa MEI, por outros motivos, ou por outras razões, ok, mas ela não precisa, necessariamente, se transformar em MEI, para o PNAE, como também, o fato dela ser MEI, não inviabiliza ela ser da agricultura familiar, né, o que vai, o que vai, os critérios da agricultura familiar, que vai dizer se ela é ou não é da agricultura familiar, e, às vezes, a gente mistura MEI, né, mistura com CNPJ, com DAP, e faz uma confusão, e não, não necessariamente, nessa mesma ordem, né, aí, assim, eu acho que, outra coisa também que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, muitas vezes, assim, a gente ouve relatos de nutricionistas, ou de alguma, de alguém, né, que faz a compra da agricultura familiar nos municípios, e ela dizia assim, olha, eu me sinto sozinha, ou sozinha, porque eu preciso de pessoas para me ajudar, então, eu deixo aqui mais como uma mensagem da importância de a gente pensar, por exemplo, por que não eu pensar no meu município, seja constituído legalmente, ou informalmente, constituir um grupo multidisciplinar no meu município, para pensar, né, essa compra da agricultura familiar, que começa lá em conhecer os agricultores, conhecer a produção, saber, né, dentro do calendário agrícola, o que é que eles estão plantando, em que época, se tem quantidade ou não, porque isso é uma forma, né, o PNAE, ele é um dos canais de comercialização, mas no momento que eu pensar, eu pensar essa agricultura local, eu também estou pensando no consumidor, estou pensando na população, então, o PNAE é um caminho, né, a ser pensado para se organizar, também para, no sentido de se organizar melhor, né, e aí, assim, dentro dos desafios e oportunidades, é fornecer alimentos, né, que dialogam com os hábitos alimentares locais, estimular o consumo dos alimentos saudáveis, promover a preservação do meio ambiente, né, por meio da produção orgânica, isso também é super importante, não basta eu dizer que meu produto é orgânico, eu tenho necessariamente que está no cadastro do mapa, como produtor de orgânico, existem três formas de mostrar, de provar que é agricultura orgânica, dentro do cadastro do mapa, eu preciso estar no cadastro do mapa, né, não posso comprar dizendo que, o agricultor falou que é orgânico, não usa veneno, e necessariamente não é necessário, necessariamente não passa apenas pela utilização de veneno, né, agrotóxico, mas de qualquer forma, assim, tem que estar no cadastro do mapa, ele precisa mostrar esse cadastro na hora que ele for vender, tá, isso que gera renda para a família, né, é uma boa oportunidade, contribuir para a produção ecológica de alimentos, né, e também contribuir para a qualidade de vida dos produtores e consumidores, né, que a gente tem que, quando pensa em penais, a gente pensa, está pensando em nossos filhos, mas ao mesmo tempo a gente também tem que pensar em toda a população, tá, enquanto produtora de alimentos. Esse era o meu recado, tá, eu espero ter, poder ter ajudado nesse diálogo, vou ficar à disposição também, e agora é com você, Isabela. Obrigado. Luiz, obrigada, obrigada. A gente está partindo aqui do básico mesmo, né, para deixar bem claro quem são os possíveis fornecedores, né, da agricultura familiar no PNAE, o que eles precisam ter, como que eles se enquadram, qual é a legislação que que os orienta, eu acho que isso é muito informativo para todo mundo que trabalha com a agricultura familiar no PNAE, e muitas vezes gera algumas dúvidas, principalmente na hora que você vai analisar um projeto de venda numa chamada pública, né, será que esse daqui pode, será que não pode, enfim, tem alguns detalhes que o Luiz trouxe que são importantes para a gente entender o contexto, mas não necessariamente o nutricionista ou a equipe da Secretaria de Educação, da Prefeitura, vai precisar fazer esse trabalho, né, esse trabalho já estará feito, pelo MAP, enfim, só tem que ter atenção, né, com alguns pontos, e a gente precisa partir mesmo do mais básico, né, para mostrar para as pessoas quem pode vender para o PNAE, porque a gente tem muitas, muitas gestões que são novas, né, muitas prefeituras que, que estão com equipes novas, enfim, então toda informação é importante e não se enganem, às vezes as informações que parecem mais básicas são as que trazem mais dúvidas, né, para as pessoas, às vezes as pessoas avançam num processo de chamada pública e quando chega lá na frente se percebe, né, nossa, esse fornecedor não poderia estar fornecendo para a agricultura familiar no PNAE, então, assim, a gente tem um pressuposto básico, né, de que para vender para o PNAE o fornecedor precisa ter uma DAP válida e ter condição de emitir nota fiscal, né, então, são pressupostos básicos, assim, então o que o Luiz mostrou aqui para a gente foi esse caminho que o agricultor percorre, né, até chegar na emissão da DAP e qual é a legislação que ampara isso e isso é bem importante e é isso que a gente vai, é nisso que a gente vai focar nessa oficina, né, de hoje, justamente nesse público fornecedor e a gente fez uma proposta para que a oficina seja participativa e que para vocês, de fato, consigam tirar as dúvidas relacionadas a esse assunto específico. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem, vamos esperar que tenha uma pessoa aqui para entrar e aí já já a gente faz a divisão das salas, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente tem três situações que são recorrentes, né, no nosso dia a dia aqui que trabalhamos com o PNAE e agricultura familiar, dúvidas comuns que nós recebemos muitas vezes no momento de elaboração de um edital de chamada pública, de classificação, né, de entender se aquele fornecedor pode ou não vender para o PNAE. Então, a gente separou aqui três questões diferentes, eu vou mostrar aqui para vocês e cada uma dessas questões vai estar disponível numa sala de discussão. Vocês que estão aqui nessa oficina vão ser divididos nessas salas, tá? É uma divisão automática, vocês não vão precisar fazer nada, fiquem tranquilos. E dentro de cada um, de cada uma das salas vão ser discutidos temas diferentes, tá? Então, o primeiro grupo vai discutir esse primeiro problema, né? Uma cooperativa tem 500 cooperados, dos quais 249 possuem DAP ativa e válida no sistema do mapa. Por meio dessa DAP jurídica, essa cooperativa é considerada fornecedora da agricultura familiar? Todos os cooperados poderão fornecer gêneros alimentícios com perfil de fornecedor da agricultura familiar? E qual o limite de venda dessa cooperativa? Essa é a discussão do grupo 1. O grupo 2 vai discutir este problema. O edital de chamada pública do município A lista, dentre os itens a serem adquiridos diretamente da agricultura familiar, aquisição de feijão em embalagem de 1 kg. Um fornecedor da agricultura familiar tem interesse em participar da chamada, mas não tem os equipamentos necessários para embalar o produto. Como ele deve proceder para atender os requisitos do edital de chamada pública? E o terceiro grupo vai debater este problema. Uma cooperativa vem fornecendo gêneros alimentícios para alimentação escolar por meio da produção de 30 cooperados. Num certo momento, 20 cooperados por motivo de uma estiagem perdem toda a sua produção. A cooperativa agora só conta com a produção de 10 cooperados para atender a demanda do PNAE. Como resolver essa situação? Então, são três situações aqui que a gente que são diferentes, completamente diferentes entre elas, mas que normalmente recebemos como dúvidas. Então, o que a gente quer é que vocês, reunidos nos grupos, discutam a solução para esses problemas. Então, vocês vão ser divididos nas salas, cada sala vai ter o seu problema específico e vocês vão, da experiência que vocês têm, do que vocês conhecem da legislação, do que vocês conhecem do programa, vocês vão debater os problemas que eu apresentei aqui. Vocês vão ter um tempo para isso, tá? A gente, cada sala vai ter uma pessoa do FNDE e, né, para orientar vocês, mas essa pessoa do FNDE não vai poder dar nenhuma resposta por enquanto, tá? Vocês vão discutir e depois vamos todos voltar aqui para esse grupo, né, maior e cada um dos grupos vai trazer a solução que encontrou para esse problema que a gente está apresentando, tá bom? E aí, a gente vai dar aqui os alinhamentos, fazer as correções necessárias, trazer para vocês a resposta, né, de cada uma dessas perguntas, tá? Então, agora vocês vão ser divididos nesses grupos e façam um bom proveito, discutam e tragam as dúvidas a respeito desse tema se ainda restarem, tá bom? Oi, pessoal! Bem-vindos de volta! Eu vou pedir agora para o pessoal colocar aqui para a minha apresentação para a gente dar continuidade aqui. Espero que vocês tenham tido tempo de discutir os temas, né, em cada sala. Agora, como foi explicado para vocês nas salas, a gente vai ter um representante, né, de cada grupo para apresentar aqui para a gente a solução encontrada para cada um dos problemas que a gente colocou. Então, a gente faz assim, eu leio o problema novamente, a pessoa do grupo 1, né, que vai ser o primeiro grupo a falar, coloca aqui qual foi a solução, né, o que vocês discutiram e qual foi a solução encontrada para essa questão. A gente entra, Luiz e eu, né, Luiz está aí, pode ir, pode entrar aqui. A gente entra para fazer os apontamentos, e fica aberto aqui o chat, tá, para vocês fazerem perguntas, às vezes, pessoas que estavam em outros grupos e que tenham dúvidas a respeito, é, aqui, ó, a representante da sala 1, Heloísa, vai digitar a resposta no chat, tudo bem, Heloísa, a gente espera você digitar, não tem problema. É, e o chat vai ficar aqui disponível para vocês fazerem perguntas, se quiserem, tá, a respeito de cada um dos problemas, se ficarem com alguma dúvida, é, ou se tiverem outras dúvidas relacionadas a esse tema de agricultura familiar e importância da produção local, tá, a gente vai tomar, é, cuidado para a gente não invadir os temas das próximas oficinas, então, se ficar alguma coisa sem resposta, a gente vai direcionar vocês para o, para o nosso e-mail da Didaf, tá bom, se ficar alguma dúvida ainda, tá, então, vamos lá. O grupo 1, eu vou ler aqui o problema e vou ler a resposta da Heloísa, que eu coloco aqui no grupo, que colocou no chat, né, bom, então, a questão do grupo 1 era, uma cooperativa tem 500 cooperados, dos quais 249 possuem DAP ativa e válida no sistema do mapa, por meio dessa DAP jurídica, essa cooperativa é considerada fornecedora da agricultura familiar? A resposta do grupo está aqui no chat. A cooperativa é considerada fornecedora da agricultura familiar, pois temos 249 com DAP ativa e vale. Essa foi a resposta. Luiz, vamos ler todas as respostas primeiro e depois a gente comenta todas? Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. a letra B. Todos os cooperados poderão fornecer gêneros alimentícios com perfil de fornecedor da agricultura familiar? A resposta do grupo. Somente os cooperados que possuem DAP ativa e válida poderão fornecer. E a letra C. Qual o limite de venda dessa cooperativa? A resposta do grupo. Limite de venda para cooperativas, que é o grupo formal, é o número de agricultores familiares com DAP ativa inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de R$ 20 mil por ano. Vamos lá. Eu vou ter que passar aqui, Luiz, porque a gente dá apontamentos ali das respostas, tá? Mas todos já estão vendo aqui, né, qual foi a questão do grupo 1. Se alguém tiver dúvida relacionada a este tema, pode ir colocando no chat enquanto o Luiz e eu fazemos os comentários, ok? O grupo colocou aqui que a cooperativa é considerada fornecedora da agricultura familiar. porque ela tem R$ 249 com DAP ativa e válida. Grupo 1, eu sinto informá-los, cooperativas só vão ser consideradas da agricultura familiar, de acordo com a portaria da DAP número 128, se 50% mais um tiver DAP ativa e válida. e essa cooperativa de 500 cooperados tem 249 com DAP ativa e válida. Então, ela teria que ter 250 para ser considerada da agricultura familiar. Luiz, quer comentar? Assim, é um erro bem comum, né, que a gente percebe. Não, é verdade. Eu acho que a gente tem que sempre olhar o total, né, da... Exatamente, assim, você precisa necessariamente ter 50% mais um, porque senão você não é maioria, né, para ser... Até porque o seguinte, assim, é que se essa cooperativa, se ela tem 500 cooperados e 249 são agricultores familiares, inclusive ela não consegue nem acessar a DAP jurídica. Então, tem isso também. Se por um acaso ela tiver, digamos assim, um pouco mais agricultores, 50% mais um, e as DAPs, elas vão perdendo a validade, essa... Ela também fica sem a sua DAP jurídica até ela conseguir corrigir esse problema, tá? Porque às vezes, assim, a gente diz assim, mas ela é uma agricultura, é uma cooperativa que já teve DAP, né, porque ela provou que é da agricultura familiar, mas pode ocorrer da cooperativa perder, né, os agricultores ficarem sem perder a validade da sua DAP, aí automaticamente o sistema começa a cair. Então, no momento que começa a baixar, esses agricultores vão perdendo a sua DAP porque expirou a validade dela, automaticamente a DAP jurídica também vai ter problema. Eu acho que é isso. A segunda, você vai... Não, essa questão a gente quis colocar mesmo assim, era uma pegadinha mesmo, tá, gente? Então, é importante, assim, porque pressuposto para vender para o PNAE é ter DAP válida, né, e como o Luiz explicou, se a cooperativa não tiver a maioria, seus cooperados com DAP ativa, ela não vai ter nem a DAP jurídica, né, então, assim, é de fato um problema muito comum aqui, né, uma questão muito comum. Ai, Luiz, eu vou ter que voltar lá porque eu já não me lembro da letra B. Todos os cooperados poderão fornecer gêneros alimentícios com o perfil de fornecedores da agricultura familiar? Bom, no caso dessa cooperativa, ela não seria da agricultura familiar, mas no caso de uma cooperativa que fosse da agricultura familiar, né, que tivesse 50% mais um dos cooperados, quem tem DAP válida, sim, pode fornecer para o PNAE. E foi esse, a resposta do grupo, né, somente cooperados que possuem DAP ativa e válida poderão fornecer. E o limite de venda da cooperativa, o grupo também colocou aqui e pertinho, né, o limite de venda da cooperativa é o número de agricultores com a DAP ativa inscritos na DAP jurídica multiplicado pelo limite individual de 20 mil reais por ano. É 20 mil reais por ano por entidade executora, tá bom? Então, assim, o agricultor que for fazer a venda dele no município A, ele tem um limite de 20 mil reais para o município A por ano, mas ele pode vender mais 20 mil reais para o município B, mais 20 mil para o município C, mais 20 para o município D, tá bom? Exato. A gente não pode, temos que diferenciar entidade executora, né, ela pode ser municipal, estadual ou rede federal. Eu posso fornecer, por exemplo, se for uma compra estadual, eu só posso fornecer para o estado 20 mil reais, mesmo que seja para escola de municípios diferentes. Aí, como a Isabela colocou, se for município, eu posso fornecer 20 mil reais para o município, porque cada município é uma entidade executora diferente, mesmo sendo município, mas eles têm, são CNPJs diferentes, enfim, eles são considerados, digamos assim, entidades executoras diferentes. Então, posso fornecer 20 mil para o estado, somente 20 mil para o estado, somente 20 mil para o governo federal, no caso, os institutos federais, e posso fornecer outros 20 mil e quantas vezes eu conseguir fornecer para municípios diferentes. Agora, a gente tem cuidado da gente também não poder pensar que vai fornecer para todo mundo, porque aí também tem uma questão de enquadramento, Isabela, da renda. Digamos assim, se ele fornecer, dependendo da quantidade, ele pode fornecer tanto, se ele tiver uma boa produção, digamos assim, que ele pode, inclusive, desenquadrar do ponto de vista financeiro da DAP. ele tem que ter a renda máxima dela de R$ 415 mil por ano, se eu não me engano agora. Então, assim, isso também é algo que precisa ser observado, porque senão ele pode desenquadrar, ele vai vender para o PNAB, vai vender para outros lugares, enfim. Claro, isso é um agricultor muito melhor estruturado, digamos assim, né? Sim, claro. Bom, obrigada, pessoal do primeiro grupo. espero que vocês tenham conseguido tirar dúvidas aqui, se mais alguém tiver dúvida relacionada a esse, a essa questão aqui, esse problema do grupo 1, pode colocar aqui no chat, tá bom? Isabela, oi. Não, e assim, se o primeiro questionamento estivesse correto, então, assim, os demais também estariam, mas isso não quer dizer que o bem e o ser não estejam corretos dentro de uma normalidade, digamos assim, né? Sim. Isso. É. Se fosse 50% mais um, né, Luiz? Se a resposta aqui tivesse 50% mais um. E a questão também, fornecimento, por exemplo, é 20 mil reais por agricultor. Então, a cooperativa, o limite dela é baseado nessa quantidade de agricultores vezes 20%, mas isso é o teto. 20 mil. Mas o agricultor pode fornecer 8, pode fornecer 10, pode fornecer muito variado, mas ela tem um teto que esse teto necessariamente não precisa ser atingido, que é 20 mil reais por agricultor familiar. Isso. Esse é o limite máximo, né? Vamos lá, grupo 2. Quem for falar do grupo 2 e for falar aqui com o microfone, né? Eu não sei se vai querer escrever a resposta também como grupo 1 ou pode entrar aqui e representar o grupo explicando a discussão, tá bom? O grupo 2. Edital de chamada pública do município A, lista dentre os itens a serem adquiridos diretamente da agricultura familiar, aquisição de feijão em embalagem de 1 kg. Um fornecedor da agricultura familiar tem interesse em participar da chamada, mas não tem os equipamentos necessários para embalar o produto. Como ele deve proceder para atender os requisitos do edital de chamada pública? O grupo 2 é a Karen. Dá para habilitar o microfone dela? Sim, sim. Os meninos da SEC já devem estar fazendo isso. Karen. É, só reforçar para a Karen que ela já foi liberada, basta ela clicar no microfone e fazer um teste de áudio rápido para habilitar. Karen, o ícone do microfone vai ficar aqui na parte de baixo da sua tela. Ah, Karen, o ícone do microfone vai ficar aqui na parte de baixo da sua tela. Ah, Karen, o ícone do microfone vai ficar aqui no microfone. alimentação escolar. A gente vai ficar aqui na chapa da diamantina, o Fugê. E estou aqui com algumas pessoas, né, as coordenadoras de alimentação, aqui tem um programa de despertar que também participa em agricultura familiar. E a gente tem aqui também a Ernesto, que é o agricultor, ou o secretário de agricultura. Então, com a solução do mundo aí para participar, né, para a gente aumentar aí o nosso conhecimento a respeito da agricultura familiar e o PNAE. E a nossa discussão foi a seguinte. A primeira opção é a gente poder orientar esse agricultor de que o valor do empacotamento, da embalagem, do frete, ele já está incluso dentro da chamada pública, né, esse, quando é feito esse levantamento de agricultura familiar, da cotação de preço, né, a legislação, ela pede que a gente já inclua naquela comada de preço, naquele preço médio, né, o preço final, os valores referentes ao empacotamento, a questão do frete, as embalagens que ele vai estar utilizando nessa venda, né. Então, o primeiro quesito é a orientação para que o agricultor entenda que aquele não é o valor só do produto, mas de todo o trâmite que ele vai precisar fazer para que esse alimento chegue até o penar. E, após a gente fazer toda essa discussão, mas explicar essa orientação, nós também colocamos a questão de que, se caso esse valor, ele esteja muito aquém do que realmente vai ser gasto lá na prática, né, fugindo um pouco dessa teoria, nós colocamos e discutimos na questão do agricultor verificar a uma empresa terceirizar esse serviço de alguma forma para que possa estar, ele esteja oferecendo o produto e a empacotadora fazendo só essa parte de empacotamento para que ele consiga participar da chamada pública. E mesmo que isso não seja viável, nossa colocação também foi que verificar com outros agricultores que também têm o interesse em vender o mesmo produto, de se montar uma equipe, uma parceria, para que eles juntos possam ir até a uma empacotadora terceirizada e disponibilizar esse produto para ele que quer mas também você falar tudo que é isso. Karen está cortando um pouquinho sua fala. Karen, desculpa, cortou o finalzinho da sua fala, cortou, eu não sei se a sua internet aí tá um pouco estável, então se você puder falar que os agricultores se juntam, foi daí que a gente não conseguiu ouvir. Certo, não, uma forma de parceria, né, caso ele não consiga, acha que o valor fica muito caro ainda, para que ele terceirize o serviço de tratamento, ele pode usar os agricultores que também tem a diferença em oficina, de que eles montem a parceria e juntos levam a parceria como um tema de parceria, né. Então, não foi sozinha fazendo o tratamento da pobreza pública, conseguia ver essa questão de interesse também, e não tem essa oportunidade de entregar por conta dessa falta de empacotamento. Mas o que a gente realmente mais se discutiu assim foi a questão do início à base do problema, que é o que? A orientação ao agricultor que esse empacotamento ele já vai estar incluso dentro do valor que vai ser cobrado na chamada pública, né. Então, se ele ter conhecimento de que esse valor já está lá, eu acho, acredito que não seria bem uma dificuldade de entregar o produto, uma vez que a prefeitura, o corpo gestor, no caso, né, as equipes, viabilizaram esses valores em cima do produto que vai ser oferecido. Karen, obrigada. Então, quando ele apresenta o projeto de venda dele, já vai estar descrito isso, né, anteriormente lá no edital, então ele já sabe que ele vai entregar nessa embalagem de um quilo. E, sim, o preço do produto já vai estar definido no edital, inclusive com os encargos e com o que, né, o que inclui esse, a logística de distribuição, né, o que quer que seja que o município tenha colocado lá no edital. Eu acho que uma parte importante que vocês trouxeram aqui no grupo 2 foi essa questão do beneficiamento, né, porque é possível, sim, o produtor fazer parceria, né, com uma empresa que seja maior e que tenha condição de fazer empacotamento desse item, né. A gente usou aqui como exemplo o feijão, mas isso pode acontecer para, sei lá, transformar laranja em suco, polpa de fruta, enfim. Só que tem alguns pontos que precisam ser observados, né, no momento de fazer isso. A gente tem aqui um decreto, né, que regulamenta a realização dessas parcerias, né, então é uma legislação importante para o agricultor observar e para as equipes das prefeituras, secretarias, institutos federais observarem também para entender se esse processo está sendo feito da forma, né, da forma correta. A empresa que vai processar, ela tem que ter todos os registros, né, do mapa, visa, dependendo do produto que será processado, né, o produto vai ter uma legislação específica, muitas vezes, né, então tem essa empresa processadora precisa ter esses registros, né, porque às vezes também o que falta para o produtor é o registro, né, Então ele busca um beneficiamento justamente para poder vender com o registro adequado. A embalagem desse produto tem que trazer as informações legais da empresa com os registros sanitários e está discriminado que é um produto da agricultura familiar, colocar a origem daquele produto, né, As informações daquele agricultor ou daquele empreendedor rural que tenha fornecido produto para beneficiamento. Luiz. Eu acho que é isso, assim, primeiro eu gostaria de dar os parabéns à Karen pelo bom jeitinho brasileiro que ela encontrou de trazer outros parceiros, né, Para participar da oficina, né, foi uma boa ideia, eu não tinha pensado nisso. E segundo, assim, é que os produtos, a matéria-prima tem que ser 100% do agricultor familiar, né, então ele pode, ele faz a parceria, ele tem que ter um contrato, inclusive, assinado com a empresa, né, especificando tudo bem direitinho para ele entregar, inclusive, isso à prefeitura, né, porque ele vai fornecer a matéria-prima e ele vai receber esse produto beneficiado. E aí o pagamento, a forma que ele vai fazer esse pagamento lá com o beneficiador, é uma questão dele, ele pode, ele pode pagar do jeito que ele imaginar, inclusive, em produtos, se for o caso, né, Ele pode dizer, eu vou entregar, eu vou entregar 100 quilos, mas eu só preciso de 80, 20 é o seu pagamento, enfim, e são, é a tramitação do agricultor lá com a empresa que vai fazer o trabalho para ele, mas é como a Isabela colocou. E aí, é até o caso, se for, não ficar tão, não encaricer tanto, dá para colocar, inclusive, ali o número da data desse agricultor, identifica muito mais, ainda, né, mas, enfim, é quase que um zelo isso, né, mas eu acho que é isso que a Isabela colocou, é muito importante que venha todas as informações, porque ele está entregando um produto, né, que foi beneficiado por uma empresa, que ela está autorizada pelo MAP e pela Anvisa, então, todas as informações do MAP e Anvisa, ela precisa necessariamente vir no voto. E isso é muito importante, porque isso faz parte da legislação do PNAE, tá, para aquisição de produtos, para a alimentação escolar, todos os produtos precisam, né, que necessitam desses registros sanitários, precisam ter os registros sanitários. Ah, então, assim, uma coisa é eu comprar aqui para minha casa e assumir o risco, outra, bem diferente, é a gente comprar para os alunos nas escolas, né, então, para a alimentação escolar, os registros sanitários são imprescindíveis, inclusive para os produtos da agricultura familiar. Obrigada, Karen, obrigada pelo pessoal do Grupo 2, pela discussão, acho que vocês foram no caminho correto, obrigada. Bom, agora eu vou ler o último, o último problema. Uma cooperativa vem fornecendo gêneros alimentícios para alimentação escolar por meio da produção de 30 cooperados. Em um certo momento, 20 cooperados, por motivo de uma viagem, para toda a sua produção. A cooperativa agora só conta com a produção de 10 cooperados para atender a demanda do PNAE. Como resolver essa situação? Eu não sei se... Nayara, você que está respondendo pelo Grupo 3, é isso? Não sei se... Sim, Nayara, vou ler aqui sua resposta, obrigada. Se a cooperativa não consegue atender a demanda devida a estiagem, é preciso seguir para os próximos agricultores ou cooperativas que participaram da chamada pública. Caso esses não consigam ofertar os itens, deverá ser realizada outra chamada pública, dando publicidade para as regiões imediatas e intermediárias. E se a chamada for deserta ou frustrada, a compra deverá ser realizada no mercado convencional para atender o período e realizado novos processos de estiagem pública. Então, a questão nunca é fácil, né? Luiz, quer começar dessa vez? Um assunto, inclusive, que você tem mais experiência do que eu, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com essa compra, porque, assim, qualquer alteração, ela precisa necessariamente estar muito bem registrada, né? Para a FIIs, para a exceção de contas, né? E, por outro lado, é importante entender que a compra é regida por um processo, por um contrato, né? Com base na 8666, tá? Então, são coisas diferentes, né? Assim, você compra pela chamada pública, com as regras e normas estabelecidas pelo gestor, que é o FNDE, Mas, no entanto, e aí a chamada pública segue determinados padrões, né? Digamos assim, mas na hora de fazer o contrato é 8666. Então, tudo tem precedencialmente estar previsto. No entanto, se houve uma frustração de safra, houve um problema de estiagem, né? É possível fazer uma alteração de produtos, desde que aquele produto, né? Seja também, ele tem que ter o mesmo valor nutricional, né? Seja um produto que possa ser substituído, né? Sem prejuízo ao anterior. E, logicamente, a nutricionista, ela precisa dizer isso, né? Não posso pegar o gestor, comprei batata, mas acontece o seguinte, não tem batata, então traga melancia. Não, quem vai dizer a substituição, se tem para entregar, é a nutricionista, inclusive, tá? Por outro lado, a gente tem que pensar da seguinte forma. Se o agricultor entregou uma parte do seu produto, né? E não conseguiu entregar as demais, né? O meu contrato, ele é com a cooperativa, tá? Eu acho que tem que ter esse cuidado também, não é com um agricultor individualizado. Então, a cooperativa, ele tem outros agricultores, né? Que são do seu quadro associativo e que podem ter aquele mesmo produto. Então, eu acho que, necessariamente, precisa estar justificado, né? A cooperativa, ela tem um contrato de entrega e aí, logicamente, ela precisa fazer o controle daqueles agricultores que estão entregando, porque cabe a cooperativa. No momento que vier uma fiscalização, vier algo nesse sentido, A cooperativa, ela tem que saber quem são os agricultores e qual ela comprou, né? Quanto ela comprou, e isso cabe à cooperativa. Um determinado agricultor teve uma frustração de safra, então, é possível a gente substituir por outro agricultor, aí, isso, necessariamente, precisa ser construído com o gestor da compra, né? No sentido da cooperativa poder fazer essa substituição e ela deixar isso bem registrado. Mas, de qualquer forma, assim, é o importante, às vezes, é entender que a nutricionista tem um papel fundamental, né? E aí, logicamente, é muito importante envolver o CAI também nessa discussão, porque o CAI, né, que vai dar também o seu aval ao final, né? Para ver se, de fato, foi feito de forma correta, se foi feito de forma alícita, tudo que for documentado, melhor ainda, tá? Mas esse produto, ele pode ser, se for o caso, ah, eu comprei salsinha, o agricultor lá não tem mais salsinha, então, tem outro agricultor que pode fornecer? Então, eu acho que é possível, se pensar dentro do, de forma documental, substituir, eu não posso, por exemplo, comprar fora e dizer que é daquele agricultor, em hipótese alguma, né? Se o agricultor botou um projeto, ele vai me entregar 20 mil reais, só entregou 10, então, tem 10 mil reais ali de folga, digamos assim, para que um outro agricultor possa substituir, desde que é documentado, acertado isso com o gestor, que o produto seja o mesmo ou similar, né? E de acordo com a nutricionista, que o CAI esteja envolvido, que isso esteja documentado, eu vejo que isso é possível, né? Agora, ele vai somente entregar a quantidade restante daquele agricultor, né? Porque o projeto já está fechado, eu não posso abrir exceção para ampliar o projeto, Ah, mas ele só forneceu, um forneceu 10, o outro forneceu 10. Eu não posso botar mais 10 mil para aquele segundo agricultor que está fornecendo, não, porque o projeto já está fechado, a não ser que tenha uma frustração de safra com outro produtor, e aí é possível pensar nesse rearranjo. É isso, essa situação é sempre complicada, né? Porque, enfim, envolve inclusive uma perda, né? Para o agricultor, e muitas vezes ele tem outro produto, né? Para substituir, enfim. Ou então o produto que ele precisa entregar não está bom, né? Não está do jeito que o nutricionista não vai passar pelo controle de qualidade ali. A Camila está fazendo uma pergunta aqui. Caso não seja possível a substituição de um alimento equivalente, justifica-se o não cumprimento do contrato? Então, se for nesse caso aqui, Camila, que a gente está vendo na cooperativa, né? Se a cooperativa não tiver mais nada, né? Para fornecer no lugar e que não seja nutricionalmente equivalente, porque o fato de ser nutricionalmente equivalente é importante, porque isso está dentro da resolução do PNAE, e isso precisa ser cumprido, poderia, assim, justificar o não cumprimento de um contrato, tá? Nesse caso, se não tiver opção de substituição. E aí você poderia buscar, como a Nayara tinha colocado em cima na resposta, se tiver outros fornecedores que poderiam ter sido classificados, né? Numa chamada, isso você poderia buscar o próximo fornecedor, né? Mas sempre observando os limites de venda, tá? Isso é importante. E a substituição dos produtos com equivalência nutricional. E a boa-fé, né, Elisabela? Também, né? Tem isso também, né? Sempre utilizando por cima da boa-fé. Isso mesmo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta relacionada a algum desses temas que a gente trouxe aqui? Sim. Acho que no chat tinha sua pergunta, Camila. Karen, diga. Karen, tá cortando muito o seu microfone. A gente não tá conseguindo te ouvir. Karen, eu tô vendo que você tá digitando, né? Pode botar aí no chat que a gente te espera. Você tem feito a tecnologia que eu tenho que ter uma vida entre os produtos durante aquele ano. E todas as vezes o que eu tenho pedido... Karen, a gente não tá te ouvindo. Infelizmente. Você quer saber, eu tô entendendo que você quer saber no caso de agricultores informais. É isso? Se a gente, trazendo essa situação para o caso de agricultores informais. É isso? Isso. É a mesma lógica, Karen. Se ele não tiver outro produto para substituir, né? E que seja nutricionalmente equivalente, ele não... Enfim, pode gerar uma frustração de contrato, né? E ter a necessidade ou de fazer uma nova chamada, né? Ou de comprar de outro fornecedor que tenha apresentado um projeto de venda e que ainda tenha limite para vender e que tenha o produto, né? Um segundo colocado, por exemplo. E aí, Isabela, realmente, nunca aceitar, por exemplo, né? A substituição por meio de compra de produtos terceiros... De outros mercados, de atravessador, né? É produção própria, independente de ser formal, informal ou individual. Esse é um cuidado que a gente precisa sempre ter. Porque, muitas vezes, assim, é uma forma de compensar. O agricultor não conseguiu entregar esse mês, né? Então, eu vou ter que comprar para poder entregar. Não, não é isso. Esse não é o princípio do... E deve estar, inclusive, muito bem escrito, inclusive, no projeto... No contrato também, né, Isabela? Sim, sim. Tem esse... Esse contrato, né? Com o agricultor, seja em cooperativa, seja com o agricultor individual, né? Ou grupos informais, ele precisa estar muito claro nesse sentido, tá? Porque é o que vai reger ali aquele relacionamento entre a prefeitura e o fornecedor. Se acontecer, como a Karen está colocando aqui, né? Eles não conseguem atender a demanda do município. E todas as vezes que se realiza um pedido, eles nunca têm disponível ou não têm a quantidade. Karen, eu acho que tem uma questão, principalmente no caso dos agricultores individuais e dos grupos informais, de que eles estão, assim... Eles produzem, talvez, numa menor escala, né? Eles têm uma capilaridade menor do que as cooperativas. E talvez seja mais fácil para vocês, se eles estiverem próximos aí de vocês, conversarem diretamente com eles para entender em que período eles conseguem fazer as entregas. Porque, às vezes, o calendário que vocês estão colocando é diferente do calendário que eles conseguem produzir e entregar, né? Então, esse alinhamento, talvez, essa conversa, talvez, possa alinhar essas questões de produção e entrega, né? E se o produtor não tiver, por exemplo, plantou a batata e não tem... Enfim, teve algum problema e não conseguiu te entregar e ele tiver outro produto, pode entregar. Dentro do grupo formal, se tiver outro agricultor que tiver o produto e ainda tiver o limite, ele pode entregar, né? Se ainda tiver o limite de venda. Agora, se acontecer de forma recorrente, Karen, de vocês comprarem e, assim, o agricultor apresenta o projeto de venda, ele fala que vai ter ali a batata para entregar e, na hora de entregar, ele não tem... Ele não pode comprar de atravessador para entregar para vocês e, também, isso pode justificar a frustração de um contrato, tá? Por parte da prefeitura, enfim. E uma coisa que vocês precisam conferir sempre, quando fazem os editais, né? É se esses produtores, essas cooperativas, têm a DAPA ativa e têm condição de entregar o produto e a nota fiscal, tá? Isso é muito importante, principalmente para a prestação de contas. E a gente sabe, Karen, que isso acontece mais do que a gente gostaria, né? Às vezes, você tem ali um planejamento e não recebe o produto, né? Eu acho que sempre é importante vocês terem uma proximidade maior que vocês conseguirem. Você falou que estão aí com o secretário de Agricultura, né? O secretário de Agricultura e a equipe da Secretaria de Agricultura pode ajudar muito nisso, né? De aproximar os fornecedores das secretarias, das nutricionistas, para vocês entenderem melhor o que eles produzem, quando eles produzem, como eles conseguem entregar, né? Para não ter frustração de nenhum dos dois lados, tá? Então, essa não entrega, ela, se não houver possibilidade de substituição com equivalência nutricional, ela pode justificar a frustração de um contrato, sim. Isabela, até reforçando, a gente tem que ter um cuidado. Por isso que é importante a gente pensar em ter um grupo que compreenda e conheça a agricultura familiar do município, tá? Uma coisa é ele não entregar, porque houve uma frustração de safra, né? Teve uma enchente, teve uma seca, teve uma praga, enfim. Teve algo que atrapalhou e isso não é, digamos assim, é inerente à vontade do agricultor. A outra é ele dizer que tem e no período de entregar ele não tem. Ele não tem esse produto para entregar, né? Então, por isso que é importante conhecer um pouco essa questão da sazonalidade, conhecer esse calendário agrícola, conhecer qual é a produção do município, que o nutricionista possa colocar no cardápio e dizer, ó, eu quero tais e tais e tais produtos para o cardápio dos alunos, porque eu sei que esse produto eu vou ter, eu vou estar colocando e as chances de frustração de não ter são menores, né? Não é que é 100%, né? Então, acho que esse é o exercício que a gente precisa fazer, né? Por isso, comprar localmente, né? Principalmente produtos, esses produtos que vêm frescos, digamos assim, que são entregues semanalmente, que exenalmente, né? É importante a gente ter esse mapeamento aí, digamos assim, levantamento dessa produção para a gente reduzir esse risco de frustração, né? Porque aí, alguns produtos a gente compra e estoca, feijão, arroz, farinha, né? Alguns deles sim, outros não. Então, aí, a gente tem que ter todo esse cuidado para a gente não acertar bem direitinho aí o compasso, né? É isso, gente. É sempre complexo, né? Não é... A gente sabe que não é algo, é... É mais difícil do que a gente gostaria, né? Muitas vezes. Mas acho que vale o esforço, né? Por todos os motivos que a gente defende na nossa legislação e no programa, de trazer o desenvolvimento regional, de trazer alimentos de maior qualidade, né? Para a mesa do estudante. E é isso que a gente busca com o PNAE e com o desenvolvimento da agricultura familiar dentro do contexto da alimentação escolar, tá? Gente, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu quero, primeiro, agradecer o Luiz pela participação, por ter aceito o nosso convite aqui. O Luiz trabalhou com a gente um tempo lá na Didaf, ele conhece bem, né? Os desafios que a gente enfrenta no PNAE. Segundo, agradecer a todos que se inscreveram e que puderam participar aqui com a gente. E que debateram nas salas e que levantaram as questões, né? E fizeram a apresentação aqui dos resultados. Obrigada. E, em terceiro, deixar aqui o nosso contato. Se tiver ficado alguma dúvida que a gente não conseguiu tirar aqui. Se tiver ficado... Enfim, se tiverem alguma outra sugestão, né? Para a gente fazer nas oficinas. São sempre muito bem-vindas. Nosso e-mail está aqui, da Didaf. Essa oficina vai ficar disponível depois, né? No YouTube, para acesso. Enfim, vai ficar aqui gravada. E no mês que vem, em agosto, a gente tem a segunda oficina. A gente deve mudar um pouquinho o formato para possibilitar que mais pessoas participem. A gente está estudando ainda formatos. Como eu disse, esse é um projeto piloto. E vocês são o nosso primeiro contato com a oficina. Então, eu agradeço muito por vocês terem participado, por terem se disponibilizado. E a equipe também, da Didaf, pelo trabalho. A equipe da SEC, pelo trabalho. Obrigada. Apoio das minhas colegas queridas da COSAM, da área de nutrição. Obrigada. E a gente se vê aqui, em agosto. A gente vai divulgar sempre no site do FNDE. A lógica de inscrição vai ser a mesma que vocês passaram agora. Mas a gente deve ter mais vagas para as próximas. Então, e temas diferentes, tá? Então, se... Mais vagas, por favor, Nayara. Mais vagas. Porque eu nunca tinha feito, Nayara. A gente ficou, assim, sabendo se ia ser, né? Agora já viu que dá certo. Então, a gente vai abrir, sim, mais vagas nas próximas. Então, vou falar um pouquinho diferente desse que a gente fez agora. Mais contas diferentes, com outras questões relacionadas à agricultura familiar. E vai estar tudo disponível lá no site do FNDE. Muito em breve. As inscrições vão estar abertas. Tá bom? Gente, muito, muito obrigada. A gente fica aqui à disposição por esse e-mail aqui, da Didaf. E isso vê-los na próxima oficina, em agosto. Tá bom? Isabela. Obrigada, gente. Oi. Isabela, só um minuto, assim. Eu gostaria de fazer uma correção de um gráfico que eu apresentei. E quem percebeu a diferença foi a Dora. E ela me avisou, tá? Que em 2016, eu coloquei no gráfico que a execução foi de 25,10%. E, na verdade, nunca se passou de 23%, né? Digamos assim, até 2017. Então, em 2016, a aquisição foi de 22,12%. Então, assim, é uma correção que eu gostaria de fazer, até porque no gráfico ela está com essa inconsistência, digamos assim. Mas, no geral, as informações são aquelas, né? A gente pode deixar isso depois disponível também na página do FNDE, para quem quiser fazer a consulta. A gente faz os ajustes e deixa disponível para a consulta depois. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa tarde a todos. E nos vemos na próxima oficina. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.